Jurassic Toy, o dragão de dois irmãos, bate-boa. Onde que eu vim parar? É, você esteja bem-vindo ao Crepe Toys. Crepe Toys? O que é isso? Crepe Toys é uma cidade onde fica todos os brinquedos. Ah tá, vocês são o que? Dinossauros. E você? Um dragão. Ah tá. Pessoal, sabia que eu vi o dragão? Esse dragão? Uau! Então, eu tava passeando e do nada vi um dragãozinho. E o resto de vocês, já viram? Eu já, já, já. Vocês me viram? Aê! 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 Por que você tem pinta de... Pinta de azul? Por que eu sou melancêeta? É, você nem tem mais cor blue. É, mas eu sou a blue, porque eu tenho pintas azuis. Ah tá! Tirando o seu resto, por que você tem spins aí na sua cara? É, quer dizer, na sua, em cima de você, esse todo. Ah, eu utilizo pra eu combater os inimigos. Ah, agora eu vou conhecer agora o Treseratops. Treseratops. Por que você utiliza esses espinhos e tudo isso? Blá, blá, blá. É a minha proteção também. Todos têm proteções. Eu, até, eu gosto de não ter espinho. Por exemplo, espinossauros. Você sabe o meu nome? Sim, mas você tá com cara de filhote. Eu, eu fiquei naquele vídeo lá. Não, sei lá. Sei lá, sei. Só sei que ele tá perdendo pintinhas. Uau. Só que esquece de pintinhas. Mas, sabe? Ele utiliza a crista. Eu me protejo com as cristas. Todo mundo já sabe que ela tem proteção. Agora, blá, 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 vou embora. Quantos dinossauros tem o total, pessoal? São 29. Quem é esse verde aí? Ah, são os sushomimos. Não, ele é o bariôrix. Bariôrix? Quando é um bariôrix? É porque eu já sei o nome de 22 dinossauros. E aquele lá, aquele vermelho? É o apatossauro. Não, é brachiosauro. Brachiosauro é apatossauro e brachiosauro são iguaizinhos. Ah. É. Então, o vermelho e o verde não são nem os sushomimos, nem os três apatossauros. Não. São um brachiosauro e um bariôrix. E eu acho que só tem, eu acho que, dois apatossauros. Ah, droga, hein? Obrigado. Um bariôrix. Posso ficar aqui um pouco? Pode. Vamos fazer uma festa nesse abrigo. Uhul, festa! Com eu e vocês, 29. Uhul! Vamos participar de uma festa. Solte o som. Eu adoro a festa, tá lançando! Eu adoro a festa, tá lançando! Da ladona, da ladona, da ladona, da ladona, da ladona! Done! Done!